Num time com muitas caras conhecidas, um novato vem chamando atenção pelo visual. Em poucos dias de náutico, as tranças no cabelo já renderam alguns apelidos a Eduardinho. Ah, Snoop Dogg, tem uma par de apelidos aí. Mas o mais assim que o pessoal me chama é Snoop, filho do Will Smith também, o Karate Kid. Então, é tudo na brincadeira, tudo na brincadeira boa essa dia. Mas é pelo bom desempenho que o meio campista de 32 anos espera se destacar e aproveitar o que acredita ser a grande chance dele no futebol. O volante passou toda a carreira até agora em clubes da região sul do país, entre eles Caxias e Veranópolis do interior gaúcho. E mesmo com pouca projeção no cenário nacional, Eduardinho chega ao náutico com a indicação e a confiança de Gilmar Dalpozo. Foi uma indicação do treinador, que o conhece bem, a gente fez uma avaliação criteriosa, vimos mais jogos dele. E ele está provando aqui na pré-temporada tudo aquilo que a gente esperava dele e que foi dito pelas pessoas que trabalharam com ele. Não só o Gilmar, mas outras pessoas também que a gente conversou. Satisfeito com a oportunidade, o jogador espera repetir o sucesso de outras parcerias com o técnico Alvirubro. Em 2008 eu comecei trabalhando com ele. Trabalhei em 2009, 2010, depois em 2012. E eu só tenho que agradecer, só tenho que entrar ali, me doar ao máximo, tentar responder as expectativas, que eu sei que a camisa do Náutico é forte, a cobrança vai ser grande. Nos primeiros treinamentos, Eduardinho vem aparecendo no time titular, formando a dupla de volantes com Eli Carlos. E deve começar jogando amanhã contra o Botafogo da Paraíba em João Pessoa. Um amistoso que pode ajudar o Náutico a partir na frente dos rivais na preparação para o Pernambucano. Eu acho que a gente sai um pouco na frente, porque a gente já pode, com certeza, acertar os erros que a gente vai cometer, para que no dia 31 a gente não cometa erro algum. A gente sabe que a gente sempre está sujeito a cometer erros, mas com muita concentração e determinação, a gente vem errar o menos possível para que a gente consiga os três pontos nesse primeiro jogo, que é o nosso objetivo. Obrigado.